O bloco da série de redes sociais aqui com o sargento Pessoa, aqui do 17º Batalha Política Militar de Codó a falar com a gente dos plantões, do plantão de sexta pra sábado Acidente de trânsito, agressão a mulher mais uma vez e a polícia não se intimida com esse tipo de situação, sargento? Não, negativo, negativo, estamos aí pra atender as ocorrências que somos solicitados, né? E aí como você falou, tivemos acidente de trânsito ontem, mais uma vez os camaradas insistem em beber e andar bêbado em cima de moto e de carro, né? E aí você já sabe o que pode acontecer, né? Aí o resultado E não usar os equipamentos de proteção individual, o famoso EPI, conhecido por motoqueiro como capacete, que eles não gostam Mas fazer o que? Cada um arca com suas responsabilidades E aí tivemos também a equipe da Força Tática, comandada pelo sargento Fontenelle Conduziu um camarada aí por mandar de prisão, tava que tinha mandar de prisão contra ele E esse na hora que foi visto, a gente localizou e encaminhamos pra delegacia pra responder a bronca dele lá E também como você citou aí, tivemos várias, duas agressões a mulher Uma, o senhor Bocão, que já responde uma bronca aí, que inclusive tá indo dormir aí na delegacia Por várias vezes, agredindo a companheira E ontem foi mais uma vez Onde a mesma nos disse que desde o começo do namoro Ela é agredida por ele Então, meu amigo, eu fazer o que, né? Aí, o que você quer que eu diga? Que uma pessoa que tá desde o começo do namoro sendo agredida pelo camarada Até que ontem ela tomou uma atitude, nos chamou E a gente foi atender a agorrência E ele fugiu, saiu pulando uns muros lá e conseguiu fugir E a gente encaminhou a mesma pra delegacia pra registrar o BO contra o mesmo Teve outra agressão também, né? Também teve outra contra a mulher também Também foi encaminhado pra delegacia pra responder a bronca Sargento, a gente tá conversando sobre as pessoas que... Doente mental E muita gente vem procurar a polícia pra daqui Vá até o local pra conter o doente mental O senhor tem alguma coisa a falar sobre esse caso? Amaral, a minha opinião é o seguinte Doente mental Doente mental é totalmente diferente de usuário de droga Usuário de droga é uma coisa Que aqui eles querem que trate como doente mental Doente mental, Amaral, ele rasga dinheiro Doente mental, ele... Eu não vou nem te dizer aqui o que ele ainda faz mais, né? Porque doente mental, ele come fezes Enquanto o contrário O usuário de droga, ele só quer o que é bom É totalmente diferente, Amaral O usuário de droga é de doente mental Então a pessoa que veio procurar aqui não é doente mental Era usuário de droga, né? Eles deviam procurar É a delegacia Tem que procurar a delegacia Tem que procurar o Ministério Público Às vezes o pai chega aqui ou a mãe Aí diz, ah, porque meu filho é doente mental Quando a gente chega lá é totalmente diferente O cara é usuário de droga, meu irmão Então o cara tem que procurar A delegacia pra pedir Pra registrar uma ocorrência Procurar o Ministério Público Pra pedir um mandato de proteção, viu? Porque fica difícil Qual a função da polícia nesse caso? A função da polícia militar